E mais uma nova temporada de One Piece foi confirmada para ser lançada ainda esse ano Sim, é exatamente isso que você leu no título Um novo arco de One Piece foi confirmado e estará sendo lançado logo, logo É, finalmente teremos um novo arco para estar assistindo de One Piece E esse arco promete realmente ser muito bom Até porque esse próximo arco é um dos arcos mais esperados de One Piece até agora Sério, ele foi esperado desde o início do anime E finalmente, agora que ele foi anunciado, eu posso trazer esse vídeo aqui para vocês E eu realmente admito que eu estava muito ansioso para fazer esse vídeo E ó, a data para o lançamento desse novo arco, dessa nova temporada, também já foi anunciada E eu vou mostrar aqui, vou revelar a data aqui para vocês nesse vídeo Então, se você gosta de One Piece e quer descobrir qual é a data para o próximo lançamento Da próxima temporada de One Piece, assista esse vídeo até o final e já deixa o seu like aí Para ajudar o vídeo a ser divulgado E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos sobre One Piece com muitos conteúdos e novidades Então se você não quer perder nada, já se inscreve e ativa o sininho das notificações E agora, sem muita enrolação, bora para o lançamento E bem rapaziada, eu admito para vocês que não estava esperando nem tão cedo, né? O anúncio de um novo arco para One Piece Até porque o último arco que foi lançado agora, Egghead Faz apenas alguns meses que foi lançado Então isso prova até mesmo que esse arco de Egghead É um arco bem curto, ele é um arco de transição Ele não é feito para ser um arco grande, como por exemplo O arco de Manafort ou o arco de Elabasta Ele é bem curto mesmo Já foi anunciado o próximo arco que eu vou revelar aqui para vocês É o arco de Elbaf, sim O arco da Ilha dos Gigantes E esse arco estava previsto para ser lançado há muito tempo Até mesmo depois do final do arco de One As pessoas já especulavam que seria direto para Elbaf Só que do nada, surpreendendo a todos, veio o arco de Egghead E acabou, né? Que as expectativas foram frustradas Mas enfim, finalmente o arco vai ser lançado Ele já foi confirmado pela própria Tony Jump E bem rapaziada, antes de tudo Eu vou situar vocês sobre tudo o que está acontecendo O arco de Elbaf é um arco prometido há muito tempo Pois ele é o arco que será protagonizado Ou pelo menos as pessoas esperam, os fãs esperam Que esse vai ser o arco protagonizado pelo Usopp Sim, o Usopp vem sendo um completo inútil Nos últimos arcos de One Piece Na verdade, basicamente em todos os arcos de One Piece O Usopp é um inútil Raramente ele consegue ter alguma utilidade para o bando, para a tripulação No máximo ele teve um protagonismo pequeno Lá no arco de Drey Rosa Que foi quando ele despertou o Haki da Observação Fora isso, ele não teve muito destaque Então o Usopp, que tem de fato uma grande legião de fãs em One Piece Estava precisando desse protagonismo E agora, finalmente, ele terá esse protagonismo Pelo menos o povo espera que seja isso Se começar o arco de Elbaf Ele não for o protagonista Eu não sei mais o que esperar Mas realmente, o Usopp precisa dessa evolução E nesse arco, ele vai ter essa evolução de fato E já tem gente especulando que talvez ele desperte o Haki do Rei nesse arco Bora ver se isso vai acontecer E bem rapaziada, a data para o lançamento desse novo arco não é exata Mas está previsto para acontecer entre outubro e novembro desse ano E isso porque a Tony Jump anunciou que em novembro Ela estará fazendo a venda de action figures sobre o arco de Elbaf Então, basicamente, foi isso que entregou que o arco de Elbaf vai ser lançado agora no final do ano Porque ela já vai começar as vendas das figures desse arco Então, como ela vai começar a vender em novembro As pessoas já estão especulando que também é bem provável Que o arco possa começar antes Possa começar em outubro Então, isso aí já é uma boa notícia Porque o arco já está bem perto Falta só alguns meses Eu realmente admito que eu estou muito empolgado para ver esse arco Principalmente no anime Provavelmente no anime Ele só vai chegar lá para o início do ano que vem Tem uma pequena chance dele chegar ainda esse ano, lá para o final de dezembro Mas eu diria que ele só chega lá em janeiro para o anime Mas se você acompanha pelo mangá, como eu Mano, esse arco está muito perto de ser lançado Estou muito ansioso para ver como é que ele vai ficar no mangá também Porque, velho, é um novo arco É o arco do Usopp Finalmente, o Usopp vai conseguir ter esse protagonismo Eu realmente não estou aguentando mais ver o Usopp como inútil Sério, o Usopp não faz nada em nenhum arco No arco de Wano, por exemplo Ele só fez correr, fugir e se esconder Ele não teve nenhuma utilidade E agora, finalmente, vamos ver o Usopp, né Tendo de fato esse protagonismo E se tornando um personagem muito relevante para a história de One Piece Mas agora eu quero saber de você O que você acha disso tudo? Está empolgado por esse novo arco de One Piece? Você está acompanhando One Piece pelo mangá? Ou só assiste pelo anime? Comenta aqui embaixo Pois eu quero ler e responder o seu comentário E no mais é isso Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like Só que é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado E se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever E ativar o sininho das notificações Pois assim, você fica por dentro de todas as novidades E agora, eu te vejo no próximo vídeo Valeu!